Você, atualmente, você é secretária municipal de direitos humanos, aqui da cidade de São Paulo, certo? Certo. Como que você, trabalhando nessa área de direitos humanos, vê a atuação da polícia militar do PSDB aqui em São Paulo, que é muito acusada de ser truculenta em regiões mais pobres? Enfim, todas essas críticas que tem de... Professores, né? Exatamente. Cara... Então, qual que é a sua visão? A polícia é muito bruta. Agora, modulando, policiais, um grande número de policiais, são muito brutos, racistas, agem com arbitrariedade, agem com violência, agem com abuso. Cara, isso é fato. Lá na ESPN, quando a gente criticava muito a brutalidade da polícia do lado de fora de um estádio... É, assim, até hoje. Entendeu? Os caras, em reação, assim, os defensores, né, da polícia, eles falam assim, pá, mas você quer o quê, meu? Você quer que chegue com um flor lá? Tô sendo organizada com pau desse tamanho, barra de ferro, uma puta guerra campal. Você quer que a polícia faça o quê? Então, você quer que não tenha polícia, deixa os caras se matarem, deixa os caras... Você acha certo? Quebrar tudo? Assim, não, eu não acho certo. Eu tô falando de chutar o cara caído, sabe? A polícia, a gente precisa de polícia, cara. E é muito difícil agir num caso de riot, né? Realmente, os caras marcando encontro pra se pegar com barra de ferro, quando não tem um armado lá no meio, ou mais de um, sabe? Então, realmente agir numa situação como essa é muito difícil. Mas é isso, eu tô falando do cara caído com uma gravata, sabe? E sendo, tomando bicuda, cara. Tipo, é isso, meu! Eu tô falando de abuso. Eu tô falando de excesso de força. Sim, a força é uma prerrogativa de uma força policial, que vai ter que agir com energia em muitos casos, óbvio. Então, assim, eu não sou contra a polícia. Tem que ter polícia. Polícia é papel do Estado. Polícia é uma força do Estado. Eu não sou contra a polícia. Porque a polícia também acha que a gente, que é dos direitos humanos, que a gente é contra a polícia. A gente é uma bandida, né? É. E o pior que, às vezes, a gente dá margem pra isso. Porque a gente age como o contrário daquele cara que acha que a polícia tem sempre razão. É, tipo assim, ah, meu, se a polícia bateu no cara, alguma ele fez. Alguma ele fez. Sim. E a gente... Ninguém apoia de graça. É, e a gente, muitas vezes, acha que a polícia nunca tem razão. E nada disso é verdade. Não é verdade que a polícia nunca tentou agir da maneira realmente correta e pode ter errado, pode não ter errado. Você acha que eles são devidamente preparados pra agir na sociedade? Eu acho que eles não são devidamente selecionados, vai. Cara, eu vi um vídeo hoje... Eu vi um vídeo hoje da polícia em treinamento, polícia militar de São Paulo, cantando cânticos sobre o massacre do Carandiru. Ah, horrível, eu vi. Não, não vi isso, mas os caras gritando, assim, ah, cânticos de guerra, assim, batendo o pau. Pavoroso, pavoroso. Porque é o mesmo tempo... Mas você tem, no currículo da formação da polícia militar, você tem muitas horas de direitos humanos, sabe? Mas tem uma pessoa que ela entrou na polícia militar, no BOP, na rota, pela razão errada. Então, não tem formação que funcione, sabe? E aí, assim, a militarização é o caminho mais correto, porque a gente já viu muita discussão sobre isso e eu não vejo muito horizonte palpável pra gente deixar de ter uma polícia que seja militar, sabe? Desde que a gente não idealize, que achar que é só desmilitarizar. É, também acho que é isso. É, porque você também tem policiais das outras forças, né? Agentes de segurança... Que não valem nada. Que são extremamente violentos, extremamente violentos, injustos, racistas, entendeu? Então, a gente precisa encontrar uma maneira de ter o valor, o valor da entrega que vem, né? De uma força militar, assim, de uma entrega, uma disciplina muito rigorosa, sem que seja uma força de caráter militar, né? Que parte essa formação, né? Do inimigo e tal. Então, o cara tem muita brutalidade na polícia. Todo mundo conhece um milhão de casos, a gente conhece um milhão e meio. Porque, pela ouvidoria de direitos... E não só por isso, cara, a gente conhece, sabe assim? Meu gerro é um homem negro. Então, não é... Assim, é racismo, cara. Não é assim... Ah, mas também, né? Na quebrada, o moleque tá andando... Tá bem vestido na Vila Madalena, sabe? Tomem quadro, velho. Então, é óbvio que tem racismo. Agora, alguns governantes vão mais, assim, tipo... No México, vão mais na linha de a polícia tem sempre razão, sabe? Defende a polícia, não. A polícia, não. A polícia tem um puta treinamento, agiu corretamente, confio na minha polícia. Tem os que são mais por esse lado. Tem outros que são mais compreensivos do que é extrapolar o poder de polícia, né? Mas é uma dificuldade internacional, nacional. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.